Olá, boa noite, esse é o Jornal da Record. Alexandre de Moraes convida presidentes da Câmara e do Senado para apuração dos votos no domingo. E a chuva causa alagamentos em cidades do Rio de Janeiro, inclusive em Petrópolis, na região serrana. O Jornal da Record já está no ar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, convidou os presidentes da Câmara e do Senado para acompanhar a apuração dos votos na sede do TSE no domingo. O Matheus Scavazzini tem os detalhes. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Adriana. Além de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que ainda não confirmaram presença, todos os ministros do Supremo foram convidados e, até agora, nove aceitaram. Na última sessão do TSE, antes do segundo turno, Alexandre de Moraes disse que tem absoluta certeza de que os brasileiros vão respeitar o resultado das eleições. Nesse domingo, a votação é para presidente e também para governadores em 12 estados brasileiros. Desde ontem, estão proibidos os comícios e a sexta-feira marcou também o fim da propaganda eleitoral. O sábado é o último dia em que serão permitidas carreatas e passeatas. O TSE também autorizou o envio de militares para 165 locais de votação no Maranhão, Amazonas e Alagoas. Adriana. Obrigada pelas informações, Matheus. A Justiça determinou que o governo de Minas Gerais ofereça transporte gratuito na região metropolitana de Belo Horizonte no segundo turno das eleições. A Virgínia Nalon tem os detalhes. Oi, Virgínia, boa noite. Oi, Adriana, boa noite para você. A decisão atende a um pedido da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo da Grande BH. A juíza Janete Gomes Moreira avaliou que a gratuidade do transporte no segundo turno é uma garantia de que todos os votos são iguais. O Estado é responsável por administrar as linhas de ônibus intermunicipais. A decisão não vale para o metrô, já que o sistema é operado por uma empresa ligada ao governo federal e a decisão é da Justiça Estadual. A juíza ainda determinou que seja mantida a escala normal sob pena de multa. Adriana. Tá certo, Virgínia. Obrigada pelas suas informações. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de um milhão de reais em dinheiro vivo. Foi durante uma operação de fiscalização das estradas, às vésperas das eleições. O dinheiro estava escondido no compartimento falso de um carro que seguia de Uberlândia para Uberaba, em Minas Gerais. Além da quantia em reais, foram apreendidos também 40 mil dólares. O condutor disse que trabalha como motorista de aplicativo. O Ministério Público Federal vai investigar a morte de um adolescente de 14 anos em uma operação da Polícia Rodoviária Federal no complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Pedro Paulo Filho traz os detalhes. Oi, Pedro. Boa noite. Pois é, Adriana. Uma boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, o MPF deu 72 horas para que a Polícia Rodoviária Federal informe quantos policiais participaram e qual a responsabilidade de cada um nessa operação. Além da morte do jovem, o Ministério Público Federal também vai apurar um possível crime de desobediência. É que, segundo o MPF, não houve comunicação prévia da realização da operação, o que desrespeitaria a ordem do Supremo Tribunal Federal, que exige aviso com antecedência. Os promotores querem ainda cópias da ordem que determinou a ação e ainda o histórico de cada agente envolvido. O adolescente Lorenzo Dias Palinhas foi baleado com um tiro na cabeça. A PM do Rio também foi intimada e tem até cinco dias para entregar cópias dos boletins de ocorrência da operação. Adriana. Obrigada, Pedro. Diversas regiões do estado do Rio foram atingidas por uma forte chuva nesta sexta-feira. A dominência entrou em estágio de mobilização ainda na madrugada passada devido às pancadas de chuva com ventos e raios. Vários bairros foram afetados e o trânsito ficou bastante engarrafado. A preocupação maior foi em Petrópolis, na região serrana. A chuva elevou o nível dos rios e o acúmulo de água obrigou a defesa civil a interditar algumas ruas, que depois foram liberadas. No começo desse ano, mais de 230 pessoas morreram por causa da chuva em Petrópolis. A cobertura completa do segundo turno das eleições. Durante toda a programação. Flashes ao vivo com as últimas informações e o voto dos candidatos. Do estúdio, nós vamos acompanhar juntos passo a passo toda a apuração. Conhecer os governadores eleitos. E o resultado da disputa para a presidência da república. É hora de descobrir quem vai comandar o futuro do país. Uma concessionária de motos elétricas pegou fogo em São Paulo. De acordo com os bombeiros, um problema com as baterias das motos causou as chamas. Ao todo, 21 homens e 7 viaturas participam do combate ao fogo. Não há registro de feridos. Morreu nesta sexta-feira, aos 87 anos, um dos maiores nomes do rock, o cantor Jerry Lilius. O artista norte-americano foi um dos primeiros a compor, cantar e dançar aquele ritmo barulhento que marcou toda uma geração nos anos 50. Assim como Elvis Presley, Little Richard e Cal Perkins, Jerry Lilius foi um dos pioneiros do rock'n'roll. Entre os maiores sucessos está o clássico Great Balls of Fire. Com o estilo marcante de tocar piano, tanto na execução quanto na performance, Jerry era um dos últimos criadores do rock ainda vivo. Colegas de profissão como Beatle, Ringo Starr e Ronnie Wood, do Rolling Stones, lamentaram a morte do cantor. Nascido no estado da Louisiana em 1935, gravou mais de 40 álbuns. De acordo com o assessor, Jerry Lilius morreu de causas naturais, deixa quatro filhos e um legado inestimável para a música popular. Esse foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você! Fala Que Eu Te Escuto